Já estamos ao vivo no YouTube, então, olá a todas e todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição das lives da Intercom. Hoje é a live número 7 dessa quinta edição e estamos hoje aqui pelo Grupo de Pesquisa Estudos de Televisão e Televisualidades, que é coordenado por mim, professor Gustavo Fischer, e também coordenado pelo vice-coordenador professor Francisco Machado Filho. Eu sou da Unicinos, Francisco da Unesp. Hoje o nosso tema é televisão regional, questão das perspectivas aqui no Brasil, falar um pouco sobre essa temática importante, em função do alcance e da importância da televisão no nosso país, em especial, por motivos que, certamente, quem está aqui nos assistindo compartilha. Nós temos dois convidados para debater esse assunto conosco, vão fazer apresentações iniciais das suas questões e aí depois a gente também vai abrir para o debate, tanto aqui dentro da plataforma Zoom, também alguns nos assistem, e também dentro do canal do YouTube podem ser feitas questões e comentários que também a gente lê aqui. Vou passar a palavra, então, para o meu querido amigo Francisco Machado Filho, para que ele faça aí as devidas apresentações e conduza o nosso debate. Francisco. Obrigado pelo microfone aí, Francisco. Sempre acontece, né? Boa noite a todos e todas. Obrigado pela participação, você que está me assistindo aí online, os alunos aqui presentes no laboratório. É um prazer muito grande, passei mais uma participação na live da Intercom e hoje nós temos, então, dois convidados que vão discutir bastante um assunto que até me interessa muito mesmo. Eu falei com o Gustavo, quando ele sugeriu o tema de trabalhar a questão da televisão regional, é um assunto muito relevante atualmente, porque nós estamos, pelo menos na nossa região, aqui na minha região, aqui, e a Patrícia também, por ele estar aqui fazendo o doutorado, né? Aqui na Unesp, em Bauru, nós estamos vendo uma questão muito problemática em relação às TVs regionais, né? E colocando, assim, muitas dúvidas, né? Os desafios que elas vão enfrentar daqui para frente, né? Com as novas tecnologias. A pandemia, que a gente achava que, a primeiro momento, a tecnologia que veio para mudar a forma de fazer jornalismo, na verdade, está trazendo algumas questões muito sérias em relação ao mercado de trabalho, principalmente aqui na minha região. Por isso que eu estou muito interessado em ver o que a Patrícia e o Julio Mar vão apresentar, porque a gente tem que ver se isso é uma questão regional mesmo ou se em outras regiões do país também está acontecendo, né? Então, eu vou apresentar aqui os nossos dois convidados. Vou começar pela Patrícia. Ela é doutoranda aqui na Unesp, né? De Bauru, no curso de Mídia e Tecnologia. E não fui eu que convidei, foi o Gustavo. Então, uma coincidência, assim, né? Trazer a Patrícia para trabalhar com a gente aqui. Ela está aqui na faculdade com a gente. Ela não conhece pessoalmente, né, Patrícia? Vamos dar um jeito da gente conversar. Ela tem doutorado em História, na Universidade Federal de Berlândia, com o mestrado em Comunicação e Cultura, na Universidade de Sorocaba, aqui também perto. E a graduação foi em Comunicação Social com o Jornalismo em São Paulo, na Universidade Metodista, né? Enquanto cursava unidade, a universidade trabalhou em um jornal voltado para o comércio do ABC, onde fazia produção, reportagens e fotos. Depois de um ano, ainda durante o curso, foi contratada para fazer assessoria de imprensa nos sindicatos de rodoviários do ABC, onde ficou até 96. Nesse mesmo ano, passou a trabalhar com repórter e emissoras de TV, que foram seis anos fazendo reportagens e entradas ao vivo e afiliadas da Rede Globo no interior de Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro. Em 2003, foi contratada pela TV, tem de Itapetininga, que é aqui pertinho também, para o cargo de doutora-chefe. Dois anos depois, passou a trabalhar no mesmo da função, mas no SBT de Sorocaba. E Sorocaba, para você que está de longe, não nos conhece, é uma região muito importante aqui, pró de São Paulo, com um mercado de televisão muito interessante. Em 2011, foi contratada pela TV Integração, que também é uma televisão muito conhecida, afiliada à Rede Globo, no sul de Minas, aqui em Uberlândia, na função de gerente de jornalismo. Na área acadêmica, ministrou aulas na Faculdade da Federal de Uberlândia, por um ano, como professora substituta, e no módulo do curso de pós-graduação na Universidade de Sorocaba. Atualmente, ele está aqui na Unesp, com a turma de jornalismo na disciplina E o Julio Mar Silva, jornalista também, ingressou na comunicação pelo rádio, atuou nas rádios Sinal Verde, Rádio Tropical FM, Rádio Balaiada, Rádio Circuito Rodoviário, Rádio Paternum, Rádio Sinal Verde, Rádio Veneza e Rádio Guanaré. Na internet, trabalhou no portal AZ, portal 45 Graus, portal Debate Democrático, Central de Notícias, dentre outras experiências. Já na televisão, trabalhou na TV Difusora de Caxias, na TV Leste, TV Leste e Governador Valadares, ou não é? Eu sou de lá, eu sou de Governador Valadares. É daqui mesmo, de Caxias. É, de Caxias, porque lá em Valadares também tem a TV Leste, que é filiada lá, hoje, à Record. TV Sinal Verde, TV Band, TV Guaraná e Rede Meio Norte. Atualmente, trabalha na rádio e TV Guanaré, Paternum Caste e assessor de comunicação na Prefeitura de Caxias. Depois de ter sido professor no Centro Universitário, em Caxias, por dois anos do curso de jornalismo. O jornalista Julio Macio também é formado em jornalismo pela Universidade Estadual do Piauí, pós-graduado em docência do Ensino Superior pelo Centro de Ensino Unificado de Teresina, mestre em comunicação pela Universidade Federal do Piauí. Tem obras publicadas, Os Três Mortos e Os Milagres da Fé, A Nova Televisão é Regional? Um estudo sobre a regionalização midiática da TV Meio Norte. Então, nós temos aí dois convidados bastante qualificados para tratar desse assunto. E eu passo a palavra, então, aos nossos convidados para que apresentem as suas respectivas falas e a gente depois tem muita coisa para perguntar e conversar com vocês. Boa noite a todos e a todas. O áudio está ok? Tudo certo? Quero agradecer o convite feito pelo Gustavo e cumprimento a você, Francisco, e a todos da Intercom e todas as pessoas que vão assistir também. Eu venho trazer mais uma reflexão, eu venho trazer um pouco de teoria e também um pouco de reflexão a respeito do objeto de estudo meu, que foi a Rede Meio Norte, que é uma emissora de caráter... Hoje ela se auto-intitula televisão regional. Eu cheguei a trabalhar três anos nesta emissora, ela está sediada no estado do Piauí, Teresina, e eu tive a oportunidade de ingressar no programa de pós-graduação da Universidade Federal do Piauí e a gente vai conhecer um pouco mais sobre este objeto de estudo. Eu vou ampliar aqui só para que a gente possa... Esse livro é resultado da dissertação de mestrado que foi feita lá no programa de pós-graduação da Universidade Federal do Piauí. Quero agradecer desde já a minha orientadora, a professora Samanta Viana Castelo Branco. Esse livro é resultado de uma inquietação minha por conta de perceber exatamente como a TV se auto-intitulava como regional. Então, está na hora de pesquisar isso aí. Tem um fenômeno acontecendo. E quero, primeiramente, começar destacando em que contexto a gente está falando de uma TV regional no Brasil. Hoje a gente sabe que o contexto é de transnacionalização das informações. Uma informação hoje corre com muita facilidade de um canto do mundo ao outro. Estamos vivendo uma interdependência. Isso quer dizer que tudo está também interligado. Há uma aceleração no processo de globalização. Há uma emergência do processo. Há uma intensificação também do processo de regionalização. E regionalização aqui a gente... Eu não falo apenas do campo televisivo. Me refiro a toda a regionalização em vários ambientes, em vários campos, seja na economia, enfim, na política, enfim, em vários aspectos. Meios de comunicação, eles passaram a ser, assim, cada vez mais um esteio da nossa sociedade. E, embora a gente fale de inclusão digital, estamos ainda vivendo em várias manchas pelo mundo, contextos de exclusão digital também. Destaco aqui uma fala de Milton Sampos, onde ele destaca que só aparentemente o espaço, o lugar, ele é passivo diante de tudo isso. O conceito de globalização, eu utilizo do Giddens, onde ele destaca que a globalização pode ser definida como a intensificação das relações em escala mundial, ou seja, lugares que se ligam, apesar da distância, e que um pode ser modelado pelo outro. Isso quer dizer que hoje somos cidadãos globais. Se temos um dispositivo... Se temos um dispositivo... Está vazando um áudio, não sei de onde é. Julimar? Oi? Julimar? Oi, pois não? Nós não estamos vendo os slides passando. Ah, não? Eu pensei que estavam. Ah, então... Mas eu compartilhei aqui. Deixa eu ver aqui, né? Pensei que estavam acompanhando. Deixa eu ver aqui, então. Eu acho melhor você passar por aí, porque a apresentação deve estar só para você aí, né? Ah, é? Isso. A gente está vendo, mas não está passando um slide depois do outro. Você pode parar de compartilhar e tentar de novo. Vamos ver se... Vou compartilhar novamente. E agora? Ele voltou na página... Globalização. Globalização, né? Mas não vai passar, porque está apresentando para você na sua tela aí. Você está com dois monitores? Não, não. Só um. Vamos ver aí. Conseguem ver? Sim, globalização. Mas é melhor você passar, então, clicando em cada slide aí do que tentar passar na apresentação, porque na apresentação nós não estamos vendo ainda. Vê se consegue ver o próximo agora, só para... Conseguiu? Não, não. Não, Andor. Você tem que clicar em cada um ali na lateral. Então tem que passar de um por um mesmo, né? É. E assim agora? Melhor você passar de um por um mesmo. Isso aí. Isso aí. Agora deu. Conseguem ver a capa do livro? Sim. Ah, pronto. Então eu vou passar de um por um mesmo, do seu jeito. Então, como eu falei aí do... Somos hoje cidadãos globais, né? Ou seja, estando com o dispositivo nas mãos, a gente consegue hoje ser um cidadão global diante desse novo contexto, né? Como eu destaquei anteriormente, há um caráter relacional das coisas. E Cecília Peruso destaca exatamente isso. E que o regional, ele vai ser definido conforme o interesse do veículo de comunicação. Vou pegar aqui o tipo de regionalização que a Globo faz. Embora ela, enquanto emissora, ao se nacionalizar, digamos assim, colocando uma praça em cada estado, e essas praças fazendo, buscando também se espalhar pelo interior de cada estado, ela consegue atuar com a sua praça somente dentro daquele estado. Essa, pelo menos, é a estrutura que eles utilizam para buscar um processo de regionalização da mídia. Processo de regionalização da mídia. Eu vou explicar a diferença entre regionalização da mídia e regionalização na mídia daqui a pouco. E aí a gente utiliza, trazendo aí o Rogério Basi para conversar com a gente, ele lembra que uma televisão regional, ela é aquela que transmite seu sinal para uma determinada região e que tem a sua programação voltada para ela mesma, para essa mesma região. E aí, inclusive, com base nesse pensamento dele, o território, ele continua sendo a referência, o elemento caracterizador do conceito de regionalização. Embora a gente precise lembrar que, como destaca Menezes, o espaço físico, o regional, a mídia regional, ela tem como espaço de atuação um espaço físico ou virtual em que os conteúdos gerados são dotados de identidades e de elementos de pertencimento. Ou seja, não está restrito apenas ao aspecto territorial somente. A gente precisa também levar isso em conta. Essa é a Rede Meio Norte, a fachada da Rede Meio Norte, sediada lá em Teresina, lá no Monte Castelo. O meu interesse, como eu destaquei anteriormente, veio exatamente por conta dela começar a publicizar uma programação e se auto-intitular regional a partir de 2011. Me chamou bastante a atenção aquilo. Inclusive, eles diziam, somos regionais por inteiro, enquanto as outras são locais por igual, nós somos regional por inteiro. E aí, eu vou até colocar aqui rapidinho, rapidinho aqui esse vídeo, só para vocês terem uma ideia do que eles estavam falando e se esforçando para demonstrar essa regionalização. Obrigado. Aí a gente vê, assim, essa tentativa de identificação, trazer, fazer com que as pessoas se identifiquem com a emissora e que a emissora se identifique com a realidade daquele lugar. Por isso, como problemática, eu fui pesquisar exatamente qual é a proposta de regionalização da Rede Meio Norte, como a emissora está desenvolvendo essa regionalização e como essa programação contribui com a cidadania do povo piauiense. Será que ela promove cidadania? Como objetivos operacionais, eu busquei identificar qual é a proposta, discutir as estratégias adotadas pela emissora para desenvolver a programação regional, elencar os gêneros da programação, os perfis de cada programa, investigar como esse conteúdo regional é abordado dentro da programação e também refletir sobre a cidadania, se eles estão conseguindo produzir cidadania com isso, com essa programação. Então, essa pesquisa se insere no campo da regionalização televisiva, buscando, inclusive, e aqui eu cito a Ana Maria Fadu, ser um contrafluxo. Essa pesquisa também ajuda num contrafluxo da pesquisa em comunicação, porque a Ana Maria Fadu, que foi orientadora, da minha orientadora, ela diz, ela convida os jornalistas, os pesquisadores a buscar fazer essa pesquisa em comunicação no lugar, nas regiões Norte, Nordeste, enfim, outros lugares que não sejam o Eixo Rio-São Paulo, porque quase sempre o que se fala sobre TV regional no Brasil, ou sobre TV no Brasil, é quase sempre aquilo que é produzido no Eixo Rio-São Paulo. Então, daí essa pesquisa fazer também, atender essa provocação da própria pesquisadora. Então, é uma pesquisa quantia qualitativa, de caráter exploratório, utiliza a grade transversal, utilizada pela professora Jaqueline Dourado, que analisou a Rede Globo, inclusive, é uma análise de conteúdo também. E, como eu já falei um pouco sobre globalização, eu não vou adentrar tanto, porque, como tem vários slides, a gente vai passar aqui um pouco. Esse é um contexto de compressão do tempo e do espaço. O Bauman disse que nós vivemos num momento, modernamente, de compressão do tempo e do espaço, onde o perto e o longe, eles têm uma... Hoje, há uma confusão no entendimento de próximo e distante, porque o próximo nem sempre é aquilo que está próximo fisicamente, mas aquele lugar dentro dessa blogosfera onde eu me sinto bem. Então, alguém pode estar na China e eu aqui me sentir muito bem conversando com essa pessoa, estou perto dessa pessoa. E o longe, a pessoa pode estar perto fisicamente, e a gente se sentir longe. Então, esse é o mundo, um pouco desse mundo onde estamos vivendo atualmente. O cyber... Nós estamos vivendo nesse espaço. Lembrando que as emissoras de TV, elas têm uma grande responsabilidade, porque elas passaram a ser o espaço... Elas acabaram, inclusive, a pandemia acabou impulsionando ainda mais isso, se transformando, embora esse trabalho tenha sido produzido antes da pandemia, ele... A TV, ela acabou sendo um lugar de reverberação das demandas da sociedade. Então, ela, digamos que sequestrou o espaço público das pessoas que antes discutiam muito em praças, em lugares, e essas discussões agora parecem que... Eu até faço essa brincadeira aqui na nossa cidade de Caxias. A pessoa viu um problema, em vez dela procurar a secretaria que vai resolver aquele problema, ela procura a televisão primeiro, porque ela acha que a voz dela vai ser muito mais escutada primeiro na TV do que olhando lá para o poder público. Então, daí a gente observar a importância da televisão nesse relacionamento com a comunidade. Então, com isso, a gente percebe, a gente percebe também, precisa lembrar que, embora a TV represente tudo isso, ela é um produto. O que ela produz é um produto. Redimensionado ideologicamente a favorecer interesses. A gente precisa... A Olga Curado destaca exatamente isso. Falando do jornalismo especificamente, o jornalismo na televisão, no jornalismo de televisão, a ideologia é transmitida por um sistema de linguagem que rege a maneira como é capturada a imagem até a forma como é encadeada a narrativa. E aí eu lembro que toda vez que alguém vai lá, filma um lugar, esse material vem para uma edição que vai ser trabalhado numa narrativa que vai ser imprimida pela linha editorial de cada veículo. E, logo, isso pode mudar. E essas interpretações ganham ainda uma maior dimensão da parte até mesmo do comentário do próprio apresentador, depois que a matéria é exibida também. Então, muda muito entre aquilo que é captado daquilo que é reproduzido. Então, só para a gente fazer essa reflexão e não imaginar que tudo aquilo que a emissora filma é o espelho da realidade. Nem sempre. Há um redimensionamento ideológico nisso aí. Vamos destacar que o regional aqui, quando a gente fala em regional na televisão, a gente precisa compreender que a regionalização também é um fenômeno no mundo, não apenas na mídia. Ela está presente nos acordos econômicos que cada país faz. Agora mesmo estamos vendo, o Mercosul voltou à tona, ou seja, estão querendo fazer aproximações até com uma moeda própria. Enfim, mas a gente observa, por esses acordos comerciais, como a regionalização está se fazendo no mundo, conforme os interesses de cada país. Temos também esses organismos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, o BIRD, a OMC, que infelizmente, eu posso dizer assim, induz cenários. Muitos países que são endividados, por exemplo, muitas vezes têm que se submeter a políticas econômicas que não são do interesse da população, mas eles precisam atender a esses que são financiadores de cenários. Daí a gente precisa também se atentar para isso. Só para não me demorar muito nessa parte de globalização, vou passar logo para a regionalização. Sobre regionalização da mídia. O BASE, para mim, foi assertivo quando ele destacou que para que haja um sucesso da regionalização televisiva, você precisa estar no território, se relacionar com esse território, daí a união da emissora com a comunidade, profissionalizar o jornalismo e, além disso, incentivar o jornalismo regional. Essa fala dele a gente trouxe para a pesquisa porque, de fato, é importante que um veículo ele tem que ter essas responsabilidades, porque um jornalista capacitado, um jornalista treinado, uma pessoa que... Eu não vou nem dizer treinado, parece adestrado, e não é isso. Um jornalista consciente, ele consegue perceber na comunidade aquilo que é mais importante de ser visibilizado ou aquilo que a população, que é a verdade da comunidade, para ir para as telas. Só que a gente precisa entender que o veículo de comunicação tem seus interesses e ele, como a própria Cecília Peruzzi destaca aqui, ele está focado também no mercadológico, ele quer ganhar estando no território, ele tem interesses nesse relacionamento com o território. Então, e aí a gente traz... Por que não falar de uma nova televisão? Menezes já indicava isso no seu trabalho feito em 2015, quando ela lembra que é inconcebível continuar supondo que todos desejem ver a mesma coisa, que em centros urbanos diferentes, ou seja, as pessoas estão interessadas em realidades diferentes, e por que não falar de uma nova televisão? E aí eu trago essa ideia da regionalização da mídia e regionalização na mídia. E a gente percebe que cada vez mais as emissoras estão fazendo essa regionalização da mídia e regionalização na mídia. A regionalização da mídia é quando você leva a estrutura da emissora de televisão para os lugares. Eu me instalo em Parnaíba, eu me instalo em Picos, Floriano, com a estrutura da emissora. Mas eu preciso, enquanto emissora de televisão, que faz parte das políticas públicas do Brasil, aliás, é uma emissora de televisão no Brasil, embora seja uma... A maior parte, ela é explorada pelo setor privado, ela também tem uma responsabilidade pública, já que é uma concessão pública, ela também precisa trazer para a mídia a realidade daqueles lugares. Então, ela precisa promover, se ela está fazendo televisão regional, a regionalização na mídia. Poeiras, Picos, Floriano, precisa se ver na tela. E eu até estou pensando já um pouco mais sobre isso, vou até revelar aqui, quero me adentrar um pouco mais no telespectador, porque o telespectador, eu suponho, melhor, eu defendo, eu já presentei até um artigo sobre isso, que haja um telespectador regional. O telespectador, ele não é único, e eu estou exatamente pensando já, trabalhando isso, que é dizer as características desse telespectador regional para que as próprias emissoras comecem a produzir algo voltado para esse telespectador regional de maneira mais assertiva. então, o tempo realmente corre bastante rápido, vou só entrar já na rede meio, vou só mostrar aqui aquilo que anteriormente eu havia falado, de que ainda há disparidades, embora haja uma desconcentração, como a própria Ana Maria Fadu destaca, há uma desconcentração pelo Brasil, por isso que as regionalizações estão acontecendo também, a partir dos anos 90, nós temos ainda muitas disparidades. Mas antes eu vou só lembrar aqui que a televisão no Brasil, ela começa local, só lá para a década de 70, com a chegada do videotape, ela se torna, ela vai se transformando em uma emissora, numa realidade nacional, porque os conteúdos vão, porque não era gravado, quase nada era gravado até lá. E quando você começa a levar, por meio do videotape, essas programações para os lugares, nós vamos tendo aí, num primeiro movimento, uma programação nacional e posteriormente lá, no final da década de 70, lá no Rio Grande do Sul, com a família Sirotsky, começam a produzir as TVs, a primeira experiência de TV regional, nos moldes em que a gente vai começar a compreender hoje. É só lembrar que, antes mesmo disso, a Lou Piauí já tinha uma TV, só que não, que era a TV Clube. A TV Clube, ela nasce ainda na década de 70, mas sem essa aparelhagem mais moderna, que depois a Globo vai municiá-la. Só mostrar aqui as disparidades que ainda há na televisão, embora a gente fale em televisão regional, olha o tamanho da disparidade. Aqui nós temos o Piauí, com 11 emissoras. Nós temos São Paulo, com 246, conforme dados de 2014 ainda. Temos aqui o Ceará, com 15, e temos mais de 80, lá no Rio de Janeiro. aqui no Nordeste, a gente tem experiências de grupos de comunicação que promovem, buscaram também promover regionalização. O destaque aí para o grupo Sons no site, Tropical site, TV Diário. A gente lembra também que há na legislação brasileira a previsão de regionalização da produção cultural, artística e jornalística, só que esse projeto, inclusive é da Jandira Feghali, ele parou na Câmara e no Senado e está lá. Só que eu estou vendo uma movimentação agora no sentido de buscar, é possível que o governo atual reedite, traga de volta esse melhor disciplinamento, porque a Jandira, na ocasião, até propôs, por exemplo, para uma população de um milhão e meio de habitantes, teria que ter tantas horas, olha só, 22 horas, para uma população com menos de 500 mil habitantes, 10 horas semanais de programação regional, ela começa a disciplinar isso, só que não passou por conta de vários interesses que não deixaram até agora. Eu reflito também sobre o aspecto da cidadania, porque o que é a cidadania, resumindo de um modo mais breve, é você garantir que as pessoas tenham acesso e possam exercer os seus direitos civis, políticos e sociais. E como é que a emissora de televisão pode ajudar a produzir isso? Colocando nos seus conteúdos a voz da população, a pluralidade de vozes, fazendo com que haja esse conteúdo, com que esse conteúdo apareça na tela, porque uma das coisas que eu falo é que o telespectador regional não quer só se ver na TV, ele quer que as demandas dele apareçam e que essas demandas sejam resolvidas. Então, aí tem uma grande responsabilidade a emissora de TV. Então, qual é a ausência de participação das pessoas? A Patrícia destacou aí. Se não houver a participação, não há como promover televisão regional. Não tem como. Aqui eu destaco alguns veículos, algumas experiências de televisão regional no Brasil, a RBS, a organização Jaime Câmara, a Rede Amazônia, quase sempre ligada à Rede Globo, TV Mirante, no Maranhão, dentre outras, que são as mais estudadas, digamos assim. As famílias eróticas, já falei. Aqui eu cito alguns também no livro, veículos de comunicação com maior destaque no Piauí, Rede Clube... E aí, Julinho? Sim. Só lembrando que mais cinco minutinhos, tá bom? Ok, tranquilo. Rede Clube, Rede TV Cidade Verde, Antena 10 e a Rede Meio Norte. Aqui nós temos a quantidade, conforme os estudos de 2013, mais de 500 e 41... São mais de 500 estações geradoras de TV no Brasil, né? E outras 10 mil estações retransmissoras também. Nós temos muito, muitos veículos, né? A questão é saber qual é a... Qual é a qualidade do conteúdo que está sendo produzido, né? O modelo que a Rede Meio Norte tem é o de sociedade limitada, né? O modelo de negócio. que hoje é do Paulo Guimarães, né? Que herdou do pai dele, o velho Guimarães, lá. Só lembrar aqui que a Rede Meio Norte, isso aqui eu já falei, foram analisados neste estudo 21 dos 40 programas da Rede Meio Norte, de 21 de agosto a 3 de setembro de 2017. 21 programas são esses aqui que eu listei abaixo. Alguns programas foram descartados por não ter uma... por não serem diários. colocar assim, né? Embora eles também tenham sua importância do ponto de vista da tentativa de buscar uma regionalização. São os grandes eventos que a Rede Meio Norte também promove, eles foram descartados da pesquisa. São muitos projetos especiais que eles realizam, eles chamam de projetos especiais. Eu utilizo a grade transversal. aqui eu coloquei na... aqui a... é a classificação de gênero do Souza, né? E aqui estão os programas, todos os programas dentro da grade que ele teorizou, né? Pensou. Os perfis dos programas, só lembrar que a Rede Meio Norte surge em Timon, no Maranhão, em 1985. Em 96, ela vai como TV Meio Norte para Teresina. em 2011, ela se busca regionalização. Ela não é mais uma retransmissora de nenhum sinal. Ela hoje tem o seu próprio sinal no satélite. Ela é um cross-media, são vários veículos de comunicação no mesmo ambiente. Lá, né? Ela foi... digamos assim, ela nasce também de várias concessões que no período do Sarney ele facilitou para o estado do Piauí. Nos resultados da pesquisa, só para fechar a minha fala, eu coloco aqui que a emissora ela compreende o que a teoria ela está pensando a respeito de regionalização, porém, observa-se que há uma limitação do ponto de vista daquilo que está chegando na tela quando a gente faz a análise. E aí eu tabulei no livro, é possível ver aqui, que eu não cheguei a colocar no slide, mas em cada análise que é feita eu construo tabelas, né? Saiu aí, foi? Minha imagem saiu ou não? Ah, dá. Pronto, eu construo tabelas, tabelas que vão... Não está vendo o seu vídeo, Júlio Mário, só escutando o áudio. Só o áudio, é exatamente isso que eu estava vendo aqui. O vídeo não está ok aí, né? Agora sim, né? Agora sim. Pronto, pronto. Era isso aqui que eu queria mostrar? Rapidinho. no livro tem essas tabelas, onde eu vou demonstrando se o assunto ele é local, regional, saiu de novo, né? Se o assunto é local, regional ou global, né? Então nós temos, tem essa peculiaridade, o estudo, né? Vou só finalizar mostrando aqui que a programação, ela continua, a emissora continua nessa, se esforçando, eu não vou negar aqui o esforço da emissora e os próprios, e a própria tabulação dos conteúdos que são exibidos, eles demonstram isso. Há uma tentativa da emissora de buscar essa regionalização também no conteúdo, porém, a gente percebe que esse é o grande desafio dela, fazer com que cada região, cada lugar onde eles estão, hoje são mais de 20, eles estão com mais de 20 emissoras, né? Em vários estados diferentes do Nordeste e eles estão com esse desafio de fazer com que essas regiões e os lugares onde o sinal está apareçam na programação. Vou só finalizar aqui porque uma das estratégias que é utilizada pela emissora é fazer com que aqueles apresentadores que mais têm contato popular estejam na própria emissora. Isso cria um vínculo do telespectador também com o... do telespectador com a emissora por meio dos apresentadores, né? do telespectador 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 70, 70 cidades, no Maranhão em 25 cidades e os canais aí, no Ceará também, Tocantins, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rondônia também. Então, é uma emissora que ela... A regionalização que eles estão fazendo hoje é a que a gente pode chamar de interestadual, né? Então, é uma regionalização interestadual que a rede do Meio Norte está fazendo. Não é no mesmo modelo que a Globo faz, que é dentro apenas de um Estado. É isso. Ok, Julimar. Muito obrigado. Eu já vou logo fazer uma pergunta, depois eu vou até passar a falar para o Gustavo, deixar de fazer uma, mas eu já quero fazer uma, porque essa realidade da TV, do pop, com essa quantidade de programas que estão aí, é uma realidade bem diferente do que a gente tem aqui no próprio Estado de São Paulo, que a gente acha que é o Estado mais rico e tem a programação mais... Condições de fazer a programação mais... Travou, né? Francisco. Travou a... Travou aí. Então, quanto o Francisco retoma aí, eu vou aproveitar então para fazer uma colocação, agradecendo muito a fala de ambos, né? uma questão que eu queria trazer na avaliação de vocês, essa... Primeiro, chamar a atenção ali, a Patrícia mostrou alguns... alguns frames ali, me lembrou a questão do uso das... das hashtags ali pelos telespectadores, me lembrou muito aqui, dois programas da RBS aqui no Rio Grande do Sul, Bom Dia Rio Grande e o Jornal do Almoço, onde essa relação com o espectador de enviar uma foto, no despertar do dia está tomando um chimarrão e tal, uma relação que às vezes não é mais nem o valor notícia que está em jogo ali, é muito mais uma ideia de convivência e relacionamento, né? Que está sendo colocado e me parece que essa relação faz uma vinculação de características das redes sociais com a característica da regionalização, né? Então, essa nova... Eu acho interessante a provocação do título do Julimar, né? A nova televisão é regional, porque se fala muito que a nova televisão seria o streaming, ou é... Enfim, as discussões mais tecnológicas, é o aplicativo, são ferramentas importantes, mas no final parece que a regionalização é um caminho significativo, especialmente no Brasil, né? Eu acho que... Não sei se vocês enxergam assim, ou vocês... Por outro lado, aqui também o espaço regional da RBS diminuiu muito. Ela tinha muito mais conteúdo regional, né? Então, não sei se daria para a gente pensar nessa perspectiva, ou se com as questões econômicas até, essa questão da regionalização está sendo questionada. Podemos começar aí pela Patrícia depois do Julimar. A questão da regionalização, assim, toda vez que aperta o orçamento, o regional vira local, né? A gente tem o regional por meio da participação do público, mas até a participação do público na cidade-sede da emissora, ela é muito, muito, muito maior. Toda vez que você reduz o orçamento, você diminui viagens. A área de cobertura de Uberlândia, hoje, são 50 municípios. Então, assim, não tem como atender todos esses municípios, você acaba ficando nos municípios mais próximos, a gente tem uma equipe em Tuiutaba e tem uma equipe em Patos de Minas, que atende uma região mais próxima, mas, assim, nós estamos falando de Minas Gerais, onde a malha rodoviária é péssima, onde a gente tem rodovias de pista simples, rodovias de qualidade muito complicada, que sempre são assuntos de jornal. Então, assim, o regional, a gente acredita que ele... A gente tem a questão do streaming, do nacional, do globalismo, que é muito importante, mas a gente acha que o regional, pelo menos, assim, a minha perspectiva, a minha visão, é que o regional, ele sempre vai ter espaço, o público tem essa... Ele... Não é só ele se enxergar, ele enxerga o bairro dele, ele enxerga a localidade, é mais próximo dele. Então, quando a pessoa manda uma foto, um vídeo do bom dia, que ele manda o pôr do sol, ou o sol nascendo, pode não ser a minha foto, mas é a minha cidade, é a minha região, poxa, aqui do lado, é próximo. Isso traz uma aproximação do público, como se ele pudesse participar mais do jornal. É claro que isso. Tem trocentos filtros, tem questão de linha editorial, você tem... Você não vai... Dificilmente você vai ver uma foto do pôr do sol, do nascer do sol, no primeira edição ou no segunda edição. Então, você tem as características de tipo de assunto que você usa em cada telejornal. O primeira edição, como tem uma hora, você fala de tudo, mas os outros, existe um filtro maior. Então, eu vejo assim, o público quer participar, manda, quando você pede, ele atende, toda vez que você fala, participe, manda uma foto aí do seu carnaval, ele manda. E é uma coisa que a gente vê que não incomoda os outros. Me lembra um pouco esse retorno de rádio, de um abraço, como é que está aí, e... Enfim, é isso. De fato, assim, o que eu percebo é que a gente, quando a gente olha para as emissoras, é que, se você deixar, eu vou me referir principalmente a uma emissora como que tem o caráter que a rede meio-norte tem, né? Ou seja, que ela tem a abertura de crescimento, porque hoje ela tem uma grande abertura, para crescimento. O horizonte dela, se ela quiser, da forma que está indo, ela daqui a pouco será uma televisão nacional, no ritmo que ela está indo. Mas naquele momento, quando eu conversei com o Rias Moura, que é diretor-geral de programação e hoje é diretor-geral, ele me falava, não, a proposta é trabalhar norte e nordeste. Então, nós somos uma televisão regional. Ainda hoje, ela segue com essa lógica do regional. Porém, como eu estou, o Gustavo perguntou sobre a questão do relacionamento. É muito importante isso aí, do relacionamento. Isso aí é, e você, e esse relacionamento, ele pode se dar, eu costumo dizer que se a regionalização é feita com muita responsabilidade por quem está fazendo, ou pelo dono do veículo de comunicação, todo mundo, claro, uma emissora, ela precisa faturar. Isso é óbvio, né? Só que, dentro do faturamento, você também não pode se desligar da realidade da população, porque, senão, você perde na outra ponta. Porque tem teóricos que falam o seguinte, que a televisão, assim como o político, por exemplo, ele vive da deferência do público. O público, ele tem que estar, a televisão sempre depende da audiência. Ela sempre depende da audiência para se tornar importante. Então, por isso que é importante esse relacionamento. E ele pode se dar por uma aproximação pela cultura, mostrando essa cultura, mostrando os reclames populares dentro dos telejornais. e dando pluralidade de vozes. Por quê? Se a gente, tanto pela via da interação, da interatividade ali, pelos dispositivos digitais, mas, principalmente, no inloco. Porque nem sempre acontece isso. Eu pude observar em algumas reportagens que a própria Rede Meio Norte divulgou, porque lá, o que eles fazem também? olhando já para o conteúdo que é produzido. Eles fazem muitas parcerias com municípios para a instalação também de algumas emissoras. E, geralmente, é com alguém que está na gestão, naquele momento histórico, naquele momento em que cria uma emissora de TV. E, logo, a realidade, nem sempre a realidade da população aparece, por conta exatamente do filtro político. Por isso que eu digo que o grande desafio da regionalização está em desviar um pouquinho da questão política para mostrar um pouco mais à sociedade dentro daquilo que é a diversidade da fala de uma pessoa. porque ouvir muitas pessoas sobre o mesmo assunto não quer dizer pluralidade de vozes, quer dizer muitas pessoas falando do mesmo assunto. Pluralidade de vozes é quando você diz fulano está concordando, fulano está discordando, fulano, fulano, esse crano, fulano diz isso, mas a entidade tal falou isso, a entidade tal falou aquilo. Sobre aquele assunto, isso é pluralidade de vozes. nem sempre isso acontece por conta às vezes dos interesses que a gente claro, é ciente, a gente sabe que no Brasil a maior parte das concessões de emissoras de TV estão nas mãos de políticos e não por acaso é quem detém o poder de manejar na sociedade as coisas. Daí muitas vezes o conteúdo sai ideologicamente, por isso que eu fiz questão de citar a Olga Curado lá, por conta do conteúdo sair muitas vezes ideologicamente modificado. Você cobre uma coisa, mas sai conforme o filtro do interesse daquela pessoa que é dona do veículo. Por isso que é um grande desafio, não é fácil fazer esse relacionamento acontecer com responsabilidade. Então, Julio, vou tentar refazer a pergunta que eu estava fazendo antes. Pela sua linha de pesquisa, quanto menos a população se vê na TV, a sua demanda na TV, menos regionalização. E aqui está acontecendo exatamente isso, como a Patrícia colocou, as nossas emissoras aqui estão todas de telejornalismo com vídeo reportagens, com a equipe de um homem só, porque é um repórter que sai com tripé, com luz. Ele entrevista, ele faz o enquadramento. E o jornal criou-se uma conjuntura regional aqui de várias outras cidades estarem também no telejornalismo, estados locais próximos a Bauru, como também com essa mesma situação participando do jornal. Então, se antes eu tinha que dividir a atenção do telejornal com São Paulo, agora eu tenho que dividir com cidades que não têm nenhuma relação com Bauru. Então, a gente está se vendo menos ainda. Se é uma questão regional, eu entendo que isso é um tiro no pé que as emissoras estão dando, porque quando você afasta o conteúdo local ou regional, como a Patrícia colocou, aí que você vai afastar o telespectador, a audiência, para os outros meios de comunicação, outras plataformas de comunicação que a gente tem hoje, como na internet, TikTok, Instagram e tudo mais. Então, eu acho que esse momento, como a Patrícia colocou, é muito complexo, porque os gestores estão tentando adequar as suas questões financeiras dentro do conteúdo, se nomeando mais regional e local, mas que, na verdade, é o contrário. Posso, Patrícia? Veja só, de fato, isso que você está colocando é uma grande verdade. Agora mesmo, eu estive fazendo o lançamento do livro lá na própria Rede Meio Norte e eu conversando com alguns profissionais, eles falaram que também houve uma redução também de quadro por conta do streaming. Há estúdios, por exemplo, em que você não precisa mais de um cinegrafista lá dentro. O estúdio, ele está totalmente até tecnologizado, vamos colocar assim, de tal maneira que você controla do suíter determinados programas. Então, do suíter, você resolve lá o foco da câmera, resolve lá algumas... E isso aí implica em menos profissionais na rua trabalhando também. É um ganho para a emissora? Não deixa de ser. A gente não pode... A gente tem que pesar os prós e os contras. A gente sabe que a empresa privada ela visa o lucro, é a lógica capitalista que a gente não pode se desfazer dela em qualquer análise que a gente fizer, é a lógica capitalista. A pessoa quer ganhar mais com menos, investindo pouco, quer ter um alto rendimento e essa é a lógica capitalista. Então, o streaming ele é uma realidade e ele vai sim desempregar muita gente. Isso aí a gente tem que estar ciente disso. É um caminho sem volta. A gente está vendo que a própria China agora já colocou no ar uma apresentadora 24 horas, a primeira frase dela, sou fulana de tal, estarei 24 horas nem sem descanso para poder noticiar as coisas para vocês. Foi mais ou menos essa fala dela. Então, isso é uma realidade que vai chegar para cá. Já está chegando aos poucos. A gente já começa a naturalizar uma moça da Magalu, só um desenho da Magalu na propaganda. Então, estão naturalizando, estamos naturalizando a ponto de substituição. Isso aí vai gerando substituições. Então, com relação à parte em que você fala de que está se produzindo uma pseudo-regionalização, em parte, isso é verdade exatamente por conta do desejo do crescimento. Por isso que eu digo que é uma regionalização com responsabilidade, ela tem que saber equilibrar. Ela tem... É possível fazer regionalização com qualidade? É possível. Mas você precisa equilibrar. A oeira... Claro que você não vai botar oeiras no jornal todo, mas você... Ela tem que estar um pedacinho. Se não dá para colocar, são duzentos e tantos municípios, mas alguns têm que aparecer ali, naquele jornal. É claro que o que você está destacando, você está, talvez, reclamando do espaço de Uber... Só um exemplo. de Uberlândia, por exemplo. Uberlândia, a capital. Eu percebi, nessa análise, que Teresina, por ser a sede da emissora, por ser a sede da emissora, por ser a sede dos poderes representativos, legislativos, executivos, judiciários, federal, estadual, enfim, ter ali os principais centros de decisão, é o lugar mais noticiado. em certos momentos, a TV, ela é local, em vez de ser regional, em vários programas. Então, a gente tem que ter esse cuidado de equilibrar os conteúdos e aí tem que ter pessoas, tem que ter alguém antenado. Se eu quero fazer regionalização no jornalismo, a minha diretora de jornalismo, ou diretor de jornalismo, ele tem que estar ciente de que precisa equilibrar na hora do jornal Iauá com assuntos que nos rodeiam e com assuntos da capital, para não ficar uma coisa só capital, porque às vezes acontece isso também. Às vezes acontece que você noticia só coisas de fora e perde a capital, mas há casos, na grande maioria é assim, você noticia só a capital, como se o restante, como se as outras cidades e as outras capitais, como é o caso da Meio Norte, ela está no Ceará, mas o que está aparecendo do Ceará? O que está aparecendo de Rondônia? O que está aparecendo do Rio Grande do Norte da Paraíba? Pelo menos um ou dois conteúdos tem que vir dentro de um jornal. Então, para que uma regionalização aconteça com o máximo de equilíbrio, a gente não está dizendo que tem que retirar todas as programas, porque se você olhar, tem muitos comerciais, tem programas que tem comerciais em excesso, por quê? A empresa precisa faturar, mas faturar dessa forma também, interferindo no conteúdo de maneira a prejudicar o conteúdo daquele programa, às vezes, a gente percebe que tem em excesso alguns comerciais. Eu fui contar, teve um que, Marieta, eu vou até olhar aqui a quantidade só para você ver, tem mais de 15 ou mais no próprio, num programa. Então, assim, imagina o apresentador ter que parar a cada duas, a cada dois conteúdos que ele chama, três, quatro comerciais, quatro, cinco, compreende? Há uma... E aí, é a questão do faturamento. Eu tenho espaço, no caso da Meio Norte, ela tem espaço sobrando na grade. Pô, são 40 programas, agora estão com 35, mas são... Imagina produzir 40 programas, imagina aí. Então, tem... É um desafio, não é fácil, não. Só para complementar aqui no nosso exemplo, no telejornalismo local, a gente não pode ter mais do que dois, dois minutos e meio de comercial de intervalo. A programação pode ter mais, mas o jornalismo não passa disso por conta de ser mais dinâmico e poder mudar de canal. E a questão da regionalização do... Igual a TVTem está fazendo, passa muito pela audiência, porque se é um local igual o Berlândia, que tem muito concorrente, se eu faço um jornal usando, por exemplo, Juiz de Fora, que a gente tem uma praça lá e Juiz de Fora não tem nada a ver com o Triângulo Mineiro, Juiz de Fora é quase carioca, está mais para o Rio de Janeiro, a gente está mais para São Paulo e para Goiás. Então, assim, mas faz parte do grupo. Se eu uso muito material de Juiz de Fora, a tendência é o telespectador ir para o concorrente. Nós tivemos essa experiência, nós tivemos essa resposta na pandemia, por conta de muitos afastamentos por doença, nós tivemos, e falta de pessoal, porque aí, né, o pessoal afastou, nós tivemos que fazer um jornal regional, regional mesmo, passando para Juiz de Fora, passando para Divinópolis, que é perto de Belo Horizonte, Uberaba, que é aqui mais nossa realidade, no Triângulo. E a audiência fez isso aqui, porque as pessoas não querem, a apresentação era daqui, o apresentador era daqui, né, a primeira edição, mas aí nós tivemos uma pesquisa de BOP e a audiência despencou. Então, Uberlândia é um lugar que a gente sabe que não pode ter muita coisa de fora, eu posso ter aqui da região, mas eu não posso com os concorrentes. Mas Uberaba, que não tem concorrente, as pessoas ligam na redação reclamando. Mas a audiência, mesmo se eu colocar material de Belo Horizonte, de Juiz de Fora, o pessoal vai ligar reclamando, mas a audiência no Ibope ainda é alta. Então, pode ser que aí na TVT, em Bauru, por exemplo, eu acho que aí é mais a Record que é o concorrente. Eu não sei como que está a questão de audiência, mas se a audiência da TVT estiver bem mais alta, ele vai, sem dó, colocar material de fora, por quê? Isso é redução de equipe, isso é, enfim, aqueles vários fatores econômicos e tem a ver com isso, tem a ver com o Ibope e onde você está. Então, tem locais que é mais fácil, está mais propenso para você fazer isso e outros acaba sendo um tiro no pé. Gustavo, fica à vontade. Gente, estamos chegando sobre a nossa hora. Eu queria agradecer muito um debate fundamental dessa questão da TV regional e como que isso hoje cumpre um papel importante para a gente pensar no campo da comunicação no Brasil. A gente tem todo um desafio de pensar a televisão nessa perspectiva e o grupo de estudos de televisão e televisibilidade da Intercom tem essa intenção de abrir a temática da televisão para outras possibilidades que vão para além das análises narrativas e que também são importantes mas que a gente precisa pensar também nos processos precisa pensar no sistema precisa pensar nos modelos de negócio e uma série de circunstâncias aí. Eu quero agradecer muito então a Patrícia Amaral e ao Julimar Silva por terem participado do debate conosco a live vai ficar gravada ali no canal do YouTube da Intercom onde estão também outras pessoas nos assistindo e que eu agradeço também a participação e a presença convido tanto a Patrícia como o Julimar como também todos que nos assistem a submeter futuramente os trabalhos para o nosso encontro nacional desse ano do nosso grupo de pesquisa quem sabe a gente pode ter uma mesa aí para debater a questão da TV regional e ampliar aí o nosso debate Francisco meu parceiro aí de aventura muito obrigado mais uma vez um abraço para sua turma e espero que tenha aproveitado também e vamos nos despedindo aqui esperando todos numa próxima oportunidade também abraço a todos